E no esforço eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no trânsito agitado eu vejo o seu rosto E no trânsito agitado eu vejo o seu rosto